A gente continua aqui com o Fenelon Rocha, inclusive foi o Fenelon ontem quem primeiro colocou aqui pra gente, mandou os vídeos que nós mostramos impressionantes do que aconteceu lá em Currais, Bom Jesus, ali naquela região, região importante, uma PI muito importante para o escoamento da produção. Vamos ver a reportagem, Fenelon, que traz inclusive novas imagens desse trecho da PI 392, que liga Bom Jesus a Currais, no sul do estado, carros foram arrastados e 13 pessoas ficaram desaparecidas por algumas horas. Estas imagens foram gravadas por pessoas que ficaram ilhadas em meio a forte correnteza da água barrenta. Neste outro vídeo gravado dentro de um carro, mostra a força da água descendo pela estrada que não é mais possível vê-la. As imagens são impressionantes. Nesta imagem aérea é possível ver melhor o estrago causado pela água. Enormes crateras se formaram na rodovia PI 392. Ao lado da seta tem uma caminhonete que ficou no meio do problema. O veículo é este, junto a outras pessoas que ficaram sem ter para onde ir. Este outro carro foi arrastado e levado para um buraco. Foram mais de 130 milímetros de chuva que atingiu o município de Currais, no sul do Piauí. Segundo a prefeitura da cidade, o grande volume fez com que o açude na região da Serra das Laranjeiras transbordasse, afetando dezenas de pessoas, inclusive crianças, que foram arrastadas e desapareceram. Resgatadas todas as pessoas, cinco vítimas, estão ainda no hospital de Bom Dia 2. E tinha 13 pessoas, inclusive três crianças estavam desaparecidas. Mas, às três, quatro horas da manhã, encontramos essas pessoas, graças a Deus, com vida. O prefeito falou também que vários acessos a cidades vizinhas, como Uruçuí, estão interditados. E que havia alertado o governo do estado sobre a situação ruim da rodovia. A gente pede aqui ao governo do estado que possa nos ajudar aqui a resolver esse problema, que é um problema muito grave aqui no nosso município. Impressionante mesmo, né, essas imagens. Mas do carro ali no meio, do que sobrou da estrada, é algo de chocar realmente. Antes do Fenelon fazer o comentário, inclusive, sobre a safra lá e a preocupação dos produtores, nós vamos conferir um balanço das chuvas do mês de março, sobretudo dos temporais que caíram nos últimos dias no interior do estado. O climatologista Herton Costa traz as informações para a gente. O mês de março de 2020 tem apresentado uma performance excepcional se comparado com os últimos três anos. Observamos um quadro de anomalia positiva, quando o mês apresenta volumes chuvosos acima da chamada normal climatológica ou da média. Também tem ocorrido muitos eventos extremos de precipitação. Aquelas chuvas acima de 60, 70, 80 milímetros ou mais, num curto intervalo de tempo. Recentemente, nós presenciamos o episódio de Currais, Urussuí, Floriano, Batalha, Esperantina, Piracuruca, dentre outros municípios, que vem acumulando, ou seja, chuva extrema, concentrada, em função da atuação de diferentes sistemas. Inicialmente, desde o início do mês, a zona de convergência intertropical atuando de forma vigorosa, porque, afinal, março é o mês de sua maior atuação. Porém, os últimos episódios pluviométricos, que eu vou realçar alguns aqui, como os 81 milímetros de Piracuruca, 84,6 milímetros de Matias Olímpio e 95,6 milímetros de Batalha. Isso sem falar na regularidade assombrosa da cidade de Angicaldo, Piauí, que já está ultrapassando os 500 milímetros de acumulado. Quase todos os municípios piauiense do Norte, Centro-Norte e da Faixa Serradeira estão acima de 200 ou 300 milímetros. A média do estado está acima de 300 milímetros, revelando a pujança desse mês de março. O cenário futuro, ou imediato, naturalmente é de uma redução gradual dos volumes chuvosos. Bom, Fenelon, e aí os produtores estão preocupados porque março é o pico da colheita e ela não está acontecendo como deveria. O Ayrton chama atenção para a precipitação acima da média, sobretudo no Norte e Centro-Norte. Isso é bom a gente chamar atenção porque esse tipo de precipitação que a gente teve lá na região dos Cerrados, em Currais, etc., não era o esperado mais para esse momento. Março já é quando se concentra uma boa parte ou a maior parte da colheita de grãos. Nós temos, segundo uma avaliação da própria APROSOJA, algo em torno de 20%, um pouco mais de 20%. Já era para ser algo mais do que isso. E chuvas como essa que aconteceu em Currais, ela preocupa porque ela também tem um comprometimento da própria qualidade da safra. Ela deixa o grão muito úmido e isso gera uma perda de valor desse grão. Eu ontem tive uma entrevista com o presidente da APROSOJA, Azir Neto, uma entrevista via WhatsApp que a gente está disponibilizando no meu blog, no cidadeverde.com, onde tem uma parte lá em áudio, onde ele chama atenção para os cuidados que estão sendo tomados pelo setor do agronegócio para não ter um impacto muito grande. Não só essa questão da chuva, mas principalmente a questão do coronavírus. Ele diz assim, olha, nós já vivemos num isolamento natural, geográfico natural, nas fazendas, nas chapadas, isso já dá esse distanciamento do coronavírus. Além disso, eles estão adotando uma série de medidas para, vamos dizer assim, proteger mais ainda o agronegócio, evitando visitas, restringindo dentro do próprio espaço da fazenda os funcionários, liberando aqueles funcionários de mais idade ou que apresentem algum tipo de problema de saúde. Então, alguma preocupação, porque ele disse que a economia como um todo vai sofrer. O agronegócio, de algum modo, também. A gente tem a seguinte situação, o dólar explodindo, isso tem um impacto sobre os insumos. Os fertilizantes representam mais da metade do custo de produção da soja, por exemplo. Então, quando o dólar explode, vem o efeito em cadeia. Além disso, a soja tem caído no mercado internacional. Isso tudo preocupa. Ainda assim, ele diz, o agronegócio vai continuar a ser o carro-chefe da economia do Piauí e do Brasil.